Se você nasceu em São Bernardo do Campo, você é um batateiro, claro. Mas, além de batateiro, você é um são-bernardense. Mas lembre-se bem, estou falando isso hoje porque eu recebi um material em que a palavra são-bernardense apareceu tudo junto e em outro material ele apareceu separado. Não é de nenhum e nenhum outro jeito. São-bernardense exige o hífen entre o são e o bernardense. Por quê? Uma explicação simples. São palavras compostas, derivadas de nomes próprios e de lugares. E a norma portuguesa determina, a norma da língua portuguesa, né? Determina sempre o uso do hífen. Assim como quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense, quem nasce em São Bernardo, além de batateiro, é são-bernardense com hífen. Essa é para não esquecer jamais. Tchau, tchau, tchau.